. 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 Sei lá, isso aqui Daí um pouco Pega Uma pra você Duas pra você Duas Você pegou tudo Não, eu devolvi Quando o mano Miguel chegar A gente Eu vou comer, cara Não tô aguentando Obrigado Só sobrou três, velho Deu certo aí? Matou tua fome? Matou Cadê o Miguel? Caraca, ele sai e trava de novo, velho Ele tá aí atrás de você Cadê essa idiota, velho? Tá achando que isso aqui é a ilha da diversão? Isso aqui é o inferno, mano Esse mano Miguel é muito crianção, hein, meu? Você já comeu, mano Miguel? Já, já Tá, buchei Sim, tudo buchei Tá Gente, peraí, é o seguinte Nesse... Fica aquela boca Vem pra cá vocês dois Agora E deixando essas coisas Gente Na última Que a gente foi Olha só A gente pegou Algumas Parte de armaduras Aí Pegamos algumas porções De visão noturna E também Uma tal de uma maçã dourada Que a gente não sabe pra que serve, né Meu arco ainda tá aqui Tá valendo A picareta já tá No meio do caminho Velho E só tem três carnes A gente tem que achar O restante da galera Tem que achar Tomara que a gente encontre um game Pelo amor de Deus Ô Dunha, vai Vai lá, ó Ver se tem algum Algum trigo lá já funcionando E tenta replantar isso aí E a gente precisa voltar logo, galera Pra gente Procurar O ninja E o rejeitado, cara Velho, tá Acho que é três dias Eu não tenho mais noção do tempo Velho, aqui Também não Ai, cara Alguém sabe plantar? Ah, você pisou ali, ó Ah, eu sei, o ninja me ensinou Ah, mas você já plantou Mas faltou só um bloco ali Uma parte ali, ó Ah, eu não tenho a ferramenta Ó, guardem essas coisas pra gente fazer pão Porque, cara A gente não vai escapar Eu sei, eu sei Ele me ensinou Tá, vamos lá Vem cá, vem e me segue Desculpa, galera Tá doente de novo, cara? Meio gripado Aham Também aqui a gente Só não fica bom Mas peraí Ele sempre fica gripado Por causa da suba que teve Ó, a gente vai ter que descer agora Ui Ui E a gente vai mergulhar, gente Vamos lá Vamos Pera, acho melhor Eu coloquei minha mão Acho melhor a gente tomar a poção de visão noturna Não, não vou tomar poção nada agora, velho Vou tomar continuada Porque lá embaixo vai ter monstro Quanto tempo será que dura essa poção? Vou tomar, então Vai Seja o que Deus quiser E eu Vamos Nossa, tô vendo tudo Eu tô vendo tudo Eu tô vendo tudo Que isso, cara? Que isso? O que é isso? Que isso? Ai, esqueci de colocar a máscara Vai lá Eu já coloquei a máscara já Gente, mergulha dentro de água, velho É muito legal Ó Olha Que da hora Não é massa Vai, vamos lá Vem Nossa Nossa, tá muito claro Olha, dá pra ver o outro templo também É aqui, mestre Palha É por aqui Tenho certeza que é esse Bom, até agora tá tudo tranquilo, hein? Cara, eu ainda tô com um pedacinho de pau aí Vocês conseguiram alguma arma melhor? Sai daí! Nossa, o que é isso, velho? Ai, ai Você se machucou? Eu tô machucado Uma aranha Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Já foi, já foi, já era Outra, nossa, tem muita aqui, gente Essa aqui não é brincadeira, não Já foi, vem sendo Será que a gente encontrou alguém aqui? Nossa, tem, olha, tem os reprodutores de monstros aqui, ó Pera, vou pegar a picareta Vai Eu também tenho Vai Quebrei, 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 quebrei Vamos, gente Vem, espalha, pera Vem, espalha, eu tenho tocha, pera Caraca, velho, tá muito difícil aqui Eu tô me machucando muito Ai, gente Gente Sai, droga Gente, vamos lá, pelo amor de Deus A gente precisa encontrar o pessoal Peraí, mestre, eu tô machucado Será que a gente vai ter alguém aqui mesmo? Por que será que a gente tá voltando aqui? Olha, achei outro Droga, droga Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Ai, foi Foi, foi, quebrou Quebrou Que é isso que eu tô batendo em mim aqui É esqueleto Ai Nossa, nossa Caraca, eu vi, mano Por que será que a gente tava... Olha, um peitoral eu ganho O monstro dropou o peitoral que ele tava usando Eu não vi Nossa, tá tudo muito claro aqui, hein Foi Me expande atrás Aranha, aranha, velho Atrás de você Vai Droga, olha só isso aqui Ele tá com... Tá brilhando Ai, 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 ai Me protege, me protege Droga, droga Vai, me protege aí, cara Me protege Mata, mata Matei Ai, velho, eu tô machucando, mano Nossa, você tá cheio de flecha Cadê as suas armaduras, ô, 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 mano Miguel Todos sumiram, quebraram, sei lá Caraca, velho, eu também tô muito ferrado aqui Rasgaram? Eu tô um pouco bem agora Procurem os negócios que põem os monstros pra correr pra fora Vai, ai, matei, matei o monstrão aqui Ai, eu não tô achando mais mesmo Eu tô vendo, eu tô vendo lá dentro, velho Caraca, eu tô preso aqui na correnteza Peraí, 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 que eu tô com muita fome Doenha, cuidado Calma, gente, calma, pelo amor de Deus Vai, eu tô de arco Deixa eu comer Nossa, eu tô com muito Droga, eles também estão de arco Ó, vem a aranha aí, ó, vem a aranha Eu tô matando eles, tô matando eles Aí, foi, foi Matemos Caraca, eu... Tem mais aqui, gente Eu vou destruindo, eu vou destruindo Por que será que a gente precisa entrar ne... Cara, quem foi o merda? O merda que inventou essa loucura, velho Tem uma aranha atrás de você Vai, droga Vamos lá, gente, vamos lá, gente Vamos lá Ai, Dunha Desculpa, mano, Miguel Caraca, eu tô apanhando feio Eu vi alguém aqui Caraca, não... Vai, alguém Aí, valeu Valeu, Dunha Valeu, isso aí Isso, nossa, muito Muita boa ideia Vai, me dá cobertura Vem, gente, aqui em cima Aqui em cima Não, me dá cobertura Eu vou atacar, eu vou atacar Eu tenho que quebrar esses... Vai aí Ó, tem alguém... Tem alguém gritando aí Aí, eu achei um spawner Vai, você vai Sai, vai, 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 vai Não Ai, mano, Miguel, me ajuda Droga, não deu, velho Não deu pra derrotar É muito monstro Calma, Dunha Eu tô machucado Eu não posso Gente, é muito monstro É muito monstro Gente, eu tô escutando alguém respirando forte Cara, será que alguém dos meninos tá aqui? Será? Minja Rejeitado Minja, rejeitado Rejeitado Oi Opa, opa, opa Tem alguém falando Tem alguém falando Gente, a gente precisa entrar lá, velho Eu não consigo Tem muito monstro Aqui na onde? Socorro Alguém me ajude Tem aranha atrás de você, Dunha Gente, tá muito difícil, velho Tá piorando cada vez mais Ai Gente, eu vou me esconder aqui Tá Socorro Droga, droga Ai, gente Que isso, que isso, que isso Caraca Eu tô escondido aqui em cima da lava Rejeitado O cara é você Aqui Vamos monstro Socorro O rejeitado tá aqui, gente Eu tô vendo ele Me ajudem Calma, desgraça Não grita, pelo amor de Deus Eu quebrei Eu quebrei o Quebrei o spawn Tô quebrando o spawn, gente Quebrei outro Traz, traz Tem como soltar Ele tá preso Como é que ele tá? Ele tá em uma porta aqui Trancado Ele tá em uma porta Vou abrir, gente Pera Vou tentar abrir Sai Me tirou daqui Peraí, rejeitado Eu tô tentando matar o que tá dando aqui, velho Mas tem muito monstro Doe hora, velho Rejeitado, rejeitado Socorro Alguém ajuda ele lá, droga Eu não consigo sair daqui Se eu sair daqui Rejeitado, eu vou te ajudar Ai, eu tô indo agora Abri, rejeitado Vem Vem, rejeitado Isso Conseguiu? Era o rejeitado mesmo? Cadê ele? Olha ele tá bom Vem, rejeitado Vem, rejeitado Vem Gente, tem um monte de cafeira aí, velho Vem comigo, rejeitado Vem O que é que tem dentro desses baús? Nossa Fica aqui, rejeitado Cuidado Sai Boa A gente tem que proteger o rejeitado Seu esqueleto Peraí, peraí, peraí Eu consegui novas armaduras aqui Eu tô indo Peraí, rejeitado Deixa eu só pegar essas coisas Eu vou ficar aqui em cima dessa árvore Tá bom Tô vendo você, ô mano Miguel Cara, eu não sei o que é isso Mas eu vou tentar comer essa maçã Que eu tô morrendo de fome, velho No sério Eu tô com muita fome Cadê a droga da maçã? Rejeitado Toma aqui, ó Uma espada Olha ali Pedro, não come isso Eu tô passando mal Nossa Nossa, esquentou a foreba agora Esquentou tudo Agora eu vou Agora eu vou, velho Eu tô me sentindo poderoso Eu tô me sentindo poderoso agora, velho Cadê as cavernas? Eu tô com eu Ó, tem muito baú Gente, tem muito baú Cada baú tem alguma coisa Pega essas coisas aí Devem servir mais na frente Nossa, olha só isso aqui Vai, 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 vai Tem uma poção de força Caramba Rejeitado Você tá com fome Como você tá, cara? Eu tô com fome Eu tô muito machucado Vem cá, rejeitado Eu tenho, eu tenho carne Como, como você vai parar aqui, velho? Eu tinha saído pra ver como que tava Aí uma sombra preta me pegou Sombra Falei errado Falei errado Você viu só a sombra? Olha a aranha Vai pra lá, aranha desgraçada Gente, vamos lá Vamos tentar voltar agora A gente conseguiu A gente conseguiu Pelo menos um deles Agora só falta o ninja, velho Cadê sua máscara de respirar? Você não tem máscara de respirar Eu tenho aqui Gente, cadê o ninja? Cadê o ninja? Rejeitado Ele não tava com você, não? Não Eu não vi ele Rejeitado, como é, rejeitado? Eu dou a minha máscara Espera, espera D Tem algum? Vou ficar bem, rejeitado Não se preocupa comigo Ok, obrigado Vamos lá, galerinha Vamos lá, que aqui tá ficando mais perigoso A cada minuto que passa, velho Achei, achei a passagem Ih, como que é? Ah, é aqui? Tem que subir pela água, velho Rejeitado, coloca a sua máscara Eu coloquei Ah, não coloquei não Vai, vai, vai Proveço, cara, agora sobe Sobe Vai, gente Eu tô empurrando vocês Não consigo sentir Vamos, vamos Cara, parece que tá muito escuro aqui, velho Vai Droga, 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 droga Que merda, velho Sobe, sobe Esse negócio tá ficando muito difícil Vem, galera Vamos, vamos, vamos 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 sair daqui Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus Terra firme, terra firme Tudo que eu quero chegar agora é na terra Oi Conseguimos Aí, valeu Dunha, valeu, valeu Nós conseguimos Cadê o rejeitado? Tô aqui Saiu, saiu Cadê o mano Miguel? E o ninja, gente? Onde tá o ninja? Calma, calma Pelo menos um a gente já encontrou Cadê o mano Miguel? Ele tá subindo Eu tô vendo Vem Vamos lá Mano Miguel, tudo certo aí? Conseguiu, cara Vamos lá, segura em mim Segura em mim Por favor, me ajuda, mestre Para Segura em mim Eu consegui Vem Tô segurando Ai, cara Ai Aí, galera Me desculpa, mestre Nada, cara Deu certo, deu certo A gente recuperou um, cara Cara, mas eu acho que eu machuquei minha mão Valeu aí, ô rejeitado, mano Que bom que você tá Cara, eu acho que eu machuquei minha mão Ela tá doendo Nossa Quem que tá respirando tão forte Eu rejeitado Gente, vamo lá Vamo pro nosso abrigo Cara, eu acho que eu morri na folgada, juro Caraca, hoje foi muito difícil, velho Mas, cara, se não fosse por essa maçã Eu tinha morrido Cara, essa maçã tem alguma coisa aí Do capiroto, velho Eu tô muito cansado, gente Eu tô muito cansado Cara, ó, ainda bem que tem outra cama aqui, ó Mas, pera O rejeitado vai dormir aonde? Não, tinha outra cama guardada já Fecharam, hein? Ah, valeu Gente Cara, escapamos por muito pouco, velho Foi muito difícil dessa vez Que isso? Ó, essa daí vai ficar sendo a do rejeitado Sai daí, ó Gente, mas é sério Foi muito, muito difícil, galera Agora eu só quero descansar Rejeitado, já tá tudo certo aí, mano Sim Gente, eu fiz um baú pra mim Você fez um baú pra você? Por quê? Nossa, enchei de coisa Ah, depois eu vou fazer um baú pro também Mas eu só quero descansar agora Valeu, valeu aí, mano, Miguel Toca aí Valeu, cara Valeu, ô Dunha, toca aí Finalmente a gente já ficou rejeitado Toca aí, ô Dunha Valeu rejeitado, toca aí Valeu, valeu, galerinha Eu vou dormir agora que eu tô morrendo de sono, velho Para disso, eu tô me matando aqui Ô, zoado Tchau Tchau Tchau